Forró Serrano Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança borrachando o nó Vem pra cá, fica aí parado Dance miudinho que meu chão deu swingado Quem já curtiu esse pacadão Fico na memória não saiu mais não No swing da guitarra do tecado Solta a voz, quem quiser curtir vem dançar com nós Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Forró Serrano Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança borrachando o nó Vem pra cá, fica aí parado Dance miudinho que meu chão deu swingado Quem já curtiu esse pacadão Quem já curtiu esse pacadão Fico na memória não saiu mais não No swing da guitarra do tecado Solta a voz, quem quiser curtir vem dançar com nós Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró